E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio das histórias estranhas. Mas dessa vez, foi meio diferente. Aconteceu em um servidor chamado E aqui. Eu jogava lá todos os dias. E ele é um servidor de criativo. E survival, mas eu jogava mais o criativo mesmo. Até que, um dia no servidor, eu tinha ido morar em um apartamento, que lá tinha o dono, e o amigo dele chamado Pedrito PC era o dono do apartamento não do servidor. Eles eram melhores amigos, que até moravam no mesmo quarto. Mas, um dia quando eu entrei, o apartamento estava cheio de lava. E não tinha ninguém lá, eu não tinha entendido porcaria alguma. Depois de um ano, isso mesmo. Um ano. O Pedrito PC mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu era o Scraper 3000. É porque tinha um jogador lá que usava a mesma tag que a minha, só que com mais um zero. Ai eu disse pra ele que eu não era ele. Até que ele perguntou se eu queria ser amigo dele. Ai eu aceitei, tipo assim do nada. Mas esse Scraper 3000 era o amigo do dono daquele apartamento. Ai na hora, eu me lembrei daquilo. Fazia um ano, eu nem me lembrava mais do apartamento. Depois daquele dia, ele disse que precisaria de mim, para que ele entrasse em um plot, nos servidores criativos. Plot é onde os jogadores podem construir, que era do ex-amigo dele, o dono do apartamento. E ele não podia entrar na plot, porque ele foi banido daquele terreno pelo ex-amigo dele. Então, eu entrei lá, e ele mandou eu abrir um baú que tinha na casa. Eu abri e tinha um livro, mas eu não me lembro o que estava escrito lá. Ok, depois de um mês, quando eu entrei no servidor, o Pedrito PC estava com a tag de ajudante, ai eu fiquei com vergonha de ir falar com ele. Mas eu não sei porque eu fiquei com tanta vergonha dele. Mas ele também tinha ficado de mim, porque ele não mandou nenhuma mensagem pra mim. Ai ficou assim até que o inesperado chegou, em um dia qualquer, do nada, entrou um jogador com um nome bizarro, tinha letras e números, e ele começou a tacar lava no plot dele mesmo, que até um monte de gente começou a ir no onde ele estava para ver o que estava acontecendo. E o Pedrito PC também tinha ido lá. Ai eu esqueci de falar, que o Pedrito PC tinha um outro amigo, que era o melhor amigo dele, que o nome eu também não me lembro. Continuando, em mais um outro dia, do nada, quando eu entrei no servidor, eu coloquei um comando que era para ver, se o jogador estava online, e eu pesquisei o nome do Pedrito PC, que ai, apareceu que ele estava banido. Então eu fui no fórum do E aqui, e apareceu que antes daquele dia, um cara que ou o servidor do E aqui. E começou a aparecer um monte de letras na tela, no servidor. E eu vi um outro post, que estava tendo uma briga com o dono do servidor e o Pedrito PC. Eles estavam chegando um ao outro, e eu só olhando, até rimou. Então, eu descobri que aquele cara, que tinha entrado no servidor, com aqueles nomes esquecido, e que colocou a lava no plot dele, era o melhor amigo do Pedrito PC, e o Pedrito sabia que era ele. E o Pedrito PC começou a postar vídeos no YouTube, dizendo que ele estava apenas querendo melhorar o servidor, mas melhorar colocando lava no mesmo plot. Isso é melhorar? Meu Deus! E ficou assim, ele banido, o dono bravo com ele, e eu não entendi nada. Aquelas discussões com ele e o dono, só falavam insultos um para o outro, e eu nunca descobri um motivo por causa disso. Por que será que ele e o ex-amigo dele se separaram? Por que ele quis destruir o servidor, ou melhorar sei-la, se ele botou lava no plot? E por que ele não disse nada pra mim se eu era amigo dele? Será que ele é Illuminati? Muitas perguntas no ar. Bom, esse foi o vídeo, e vou ficando por aqui, e falou. Ah, e o nome do ex-amigo do Pedrito, era Lucas e mais alguma coisa, porque também não me lembro o resto. Falou. E o nome do ex-amigo do ex-amigo do ex-amigo do ex-amigo do ex-amigo.